Vamos lá, vamos começar o estado de alerta, gente, com imagens muito fortes de uma morte que aconteceu agora, agora, agora há pouco, viu? Aqui no Monte Castelo, pertinho da televisão. Olha aí, ó. O Edvandino Lima de Araújo, de 58 anos, foi vítima de uma bala perdida na porta da sua oficina. Ele estava consertando a moto de um cliente, foi atingido, cai no chão, atravessa a rua e cai novamente. Gente, já já eu vou mostrar a matéria completa sobre esse crime. Ele era pintor de moto, né? É conhecido aqui como Mano, é isso? Ele era conhecido como... É conhecido como Novo. Olha a foto dele aí, ó. Este homem, agora há pouco, estava pintando uma moto na oficina dele. Ele mora aqui ao lado da TV Antena 10. Olha lá. Os bandidos vinham brigando, um relargando bala no outro, em cima de uma moto. E nessa brincadeira aí, ó, coloca bem o nome dele completo. Olha isso, ó. Na brincadeira, o Mano, né, como era conhecido, o Novo, é porque é complicado, né? O Novo, ele mora aqui no Monte Castelo, o cara do bem. Mas o nome dele é Edvandino Lima de Araújo, 58 anos. Olha isso aí, gente, ó. Agora há pouco, você vê que as imagens já são de quase noite, não é? Já está escurecendo o dia aí, e esse rapaz simplesmente foi assassinado. O que aconteceu? As facções brigando, as facções brigando, passaram um na moto atirando no outro. Um na frente, o outro atirando atrás. E na confusão, sobrou para o Novo. Esse rapaz aí, conhecido como Novo, que é um super profissional, pintor de moto. Que perdeu a vida agora há pouco. Ele era casado, tinha neta, não é? E já, já, nós vamos falar sobre esse caso aqui. A nossa equipe já está lá, mas já tem muita informação, já no A10+, no nosso portal de notícias. Pois é, nós abrimos o programa de hoje mostrando um trabalhador, o Novo, né? O nome dele é outro nome, mas é reconhecido como Novo. Ele morreu atingido por uma bala perdida agora há pouco. Olha o Novo aí, no bairro Monte Castelo. Na verdade, o nome dele é Edvardino Lima de Araújo, 58 anos, conhecido como Novo. O pai trabalhava na oficina dele bem aí, ó. Lá vem os caras, o bandido atirando um no outro, largaram bala nele. Quando viu, estava o sangue no chão, né? E ele, coitado. Ele foi atingido por um tiro na porta da oficina, enquanto ele consertava a moto de um cliente. E agora vamos com a matéria completa, que a Ana Paula está com essa informação. Boa noite, Ana Paula Barreira, ao vivo aqui no Cidade Alerta. Eita, confusão, rapaz. O bairro Monte Castelo disse que tem multidão de gente lá. Para saber, não sei se já levaram nem o corpo, né? E nós vamos entrar ao vivo com a Ana Paula Barreira, para ela contar para a gente aí o que foi que aconteceu. A história inicial... Ah, é uma matéria? Falaram que era um vivo, agora é uma matéria. Então, mostra a Ana Paula Barreira. O crime foi filmado por câmeras de segurança. A vítima, Edvardino Lima de Araújo, de 58 anos. Era mecânico e estava consertando uma motocicleta na porta da casa dele, no bairro Monte Castelo, zona sul da cidade. No vídeo, aparece a vítima, sendo atingida por um disparo de arma de fogo. Edvardino ainda atravessou a rua para pedir socorro. No vídeo, é possível ver ainda um disparo atingindo o chão. Falou com um rapazinho que tinha pegado um tiro e caiu aí, ó. Os tiros começaram lá em cima, então, né? Foi da colar de cima para cá. E aí ele estava fazendo o que aqui na hora? Ele estava olhando uma moto para um rapazinho ali. As informações é que Edvardino foi atingido com um tiro nas costas. Amigos e familiares levaram ele até o hospital de urgência de Teresina. Mas a vítima morreu no hospital. Testemunhas acreditam que o mecânico pode ter sido atingido por uma bala perdida. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Ele está aqui, vai lá e vem aqui, porque lá ele está rejeitando a moto. Ele vem aqui para poder pintar a moto aí. Quando vieram os disparos, eu acho que ele não esperava. Quando ele imaginou, já estava atingido. Ele corre lá mesmo. Mas ele levantou de lá para cá e veio cair bem aqui, na porta da casa. Nós estamos em uma situação que ninguém está seguro para nada, sabe? A gente está trabalhando aqui na oficina, o cara trabalhando, acontece um fato desse aí. Você imagina como é que não é nos outros lugares. Edvardino era muito conhecido na região como novo. Familiares e amigos estavam bastante abalados com tanta violência. Foi nas costas, atravessou. É um negócio que a família, na hora dessa, está preparando o velório de um cidadão de bem, né? Preparando o velório de um cidadão de bem que está rejeitando uma moto. Os bandidos passam, se matando e atiram a pessoa. Por isso que eu digo, o lobby da arma de fogo no Brasil é uma coisa impressionante. Rapaz, o Brasil é o único país do mundo que tem a bancada da bala. Gente, isso é vergonhoso. O que a gente vai ensinar para os alunos na escola? Olha, o Brasil tem a bancada da religião, tem a bancada da bala, tem a bancada dos empresários. É um absurdo isso. Aí, a arma que eles estão usando aí, é uma arma roubada. É uma arma que eles tomaram de alguém. Tanto que estava correndo armado, quanto que vinha atrás para pegar ele. O pobre do rapaz, na porta da oficina, a hora dessa estão preparando o velório aí. A mãe e os filhos, né? Chorando. E a família toda. Isso é um absurdo, rapaz. Olha, o problema desse país não é falta de lei, gente. Nós temos a Constituição. O problema desse país é a falta de vergonha do povo brasileiro em eleger um bocado de bandidos. Esses deputados federais estão aí, são 513. Eles pegaram o retrato de Jesus Cristo e botaram lá no meio da Câmara dos Deputados. Mas Jesus morreu no meio de dois ladrões. Lá tem 513. Aumentou demais, não é? Não todos os deputados federais não são gente ruim, não. Tem gente trabalhadora demais. Agora, deputado é quem manda nesse país, viu? Quem manda no Brasil é deputado federal. Não tem presidente da república, não tem ninguém. Nem a justiça consegue suportar esse lobby. E lá é o seguinte, o pessoal que tem fábrica de armas, que vende armas, eles gastam dinheiro do mundo todinho para eleger um deputado, que é para defender as armas lá. Olha o que é arma na mão de bandido aí, né? Porque se um cidadão tem uma arma dentro de casa legalizada, se o bandido for entrar na casa dele por cima do telhado, ele larga a bala nele. E é legal, foi legítima defesa. Agora, os bandidos estão armados, viu? Estão todos armados. E matando as pessoas no meio da rua. Porque o Brasil, vergonhosamente, tem a bancada da bala. Isso não é um absurdo? E tem um bocado de gente sem vergonha, boçal, que ainda acha isso uma grande vantagem. Você vai falar com um idiota, às vezes, formado no local, ele diz, não, tem que ter a bancada da bala mesmo, que é para todo mundo andar armado. Armado, desse jeito aí, né?